A atividade física é uma ferramenta importante para motivar e elevar a autoestima de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A dança, acompanhada por profissionais, pode ser uma grande aliada ao combate da doença e a sua recuperação. O programa de extensão, ritmo e movimento do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC oferece ações em Florianópolis com uma dança rosa para mulheres que estão em tratamento e pós-tratamento de câncer de mama. Com relação à dança como ação terapêutica, a dança rosa, a gente tem um trabalho que é feito às terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h30, aqui no Cefide, no Ginásio 1, no qual a gente desenvolve as atividades de dança diretamente para essas mulheres. Ou seja, tentando resgatar um pouco da autoestima, da autoimagem, que elas acabam perdendo no momento que elas realizam a cirurgia, que elas têm o problema do câncer de mama. Ultrapassar os limites impostos pela doença, cirurgia e tratamento são os maiores objetivos da dança rosa, como avalia a professora de dança, Daniele Moradsky. Elas evoluem muito rápido, é muito bacana de assistir essa diferença, elas mudam desde a autoestima, animação, vontade de estar aqui, vontade de interagir, vontade de fazer e principalmente a movimentação de membros superiores. A dança é considerada por todos os povos, em todos os tempos, um meio de comunicação e expressão. Ela se materializa pelos movimentos do corpo e traz além dos benefícios físicos, emoções positivas e integração social. Ai, é muito bom. Tem um mês só que eu estou participando, mas como eu amo dançar, adoro mexer o corpo, eu acho que eu estou no lugar certo. E é bem positivo assim, eu estou me sentindo muito bem, sinto bem alegre com o pessoal, tenho bastante amizade já com o pessoal, né? Professora também muito bacana. Todos aqui só tem que falar tudo de bom. Professora também que eu estou me sentindo muito bem, sinto 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 bem.